O evento basicamente é uma palestra do professor Malman, onde nós estamos explicitando, onde ele explicita todo o fator econômico prejudicial da micotoxina em si, no sistema de produção, né? Então ele está demonstrando a importância de você ter um bom controle das micotoxinas na produção, seja do seu suíno ou das suas aves. E depois tem uma apresentação do doutor Alfredo Dasco, que é da Emo, uma pessoa com 40 anos de experiência no mercado, justamente tentando demonstrar qual é a solução que a E-Lander Emo tem para essa situação no campo. Bom, nós estamos fazendo um trabalho da parceria com a Emo, então a E-Lander em parceria com a Emo, fazendo o lançamento de Calibri-A e Calibri-Z, são dois absorventos de micotoxina. Nós vamos estar fazendo nove eventos no Brasil todo, ou seja, iniciamos agora aqui por Campinas e vamos estar percorrendo todo o Brasil durante duas semanas aí fazendo esses lançamentos. São dois produtos de extrema importância para o setor, tanto a vícua como a porcícua, né? Ainda mais no momento extremamente difícil que a gente está passando, acho que é o momento de otimizar a produção, tentando tirar o máximo proveito possível da produtividade.